e então fara galera beleza louco se vai dar mais um vídeo comentário pra vocês galera no vídeo de hoje bom a gente vai falar sobre aí um pouco vamos dar uma conversada aí vamos também falar sobre a nova atualização de FWD não tem como trazer gameplay galera porque os servidores estão offline de 2 a 3 dias que recebemos a notícia aí que é o avatar offline por meio do discord pra quem não conhece o discord do FWD onde você recebe informações do jogo você clica aqui em comunirem comunirem acho que é assim que fala e aqui embaixo ó tá vendo aqui tem um símbolo do discord aqui ó lá no social é esse olhinho aparecendo aqui ó abrir com o discord você entra ali e você vai direto pro grupo do discord oficial onde tá os devs onde tá todo mundo e que eles mandam várias notícias então recomendo você entrar lá e bom galera é sobre a atualização aqui vamos ver aqui como é só antes deixa eu falar pra não tá tendo vídeo de bullet force galera por enquanto porque eu tô participando da beta como vocês não sabem eu testo as atualizações antes de ir pra vocês então eu sempre testo a atualização antes de ir oficialmente para vocês então no momento estou testando uma atualização de bullet force que vai vir aí eu não posso falar nada sobre por enquanto mas eu estou testando e em breve a atualização vai sair pra vocês e em breve vai sair vídeo também mas por enquanto FWD então vamos lá galera na atualização de FWD que hoje aí teve várias coisas aí né mas foi mais uma correção de bugs foi uma atualização que corrigiu muitos bugs e surgiu um novo bug aí que eu não sei qual é esse bug aí mas eu sei que surgiu aí e é por isso que o servidor está offline de dois a três dias eles vão corrigir esse bug eles vão corrigir esse bug aí então galera pelo que eu vi aí o que adicionou eles corrigiram né o negócio do perfil ali de não tá contando o kill né que você matava o cara e não contava o kill eles corrigiram isso diz eles eles corrigiram também bug da granada mata você do nada tipo assim você joga granada mata você ou mata o seu time ou algo do tipo a bomba explodir do nada ou demorar muito pra explodir eles também corrigiram isso e também eles corrigiram o bug do arid lá né que você bota a cara num certo local lá e o mapa dá um bug o mapa todo buga então a gente vai conferir isso aí vamos ver se eles corrigiram mesmo e eu vi também que eles agora botaram um sistema de confirmação se você deseja comprar skin ou não deixa eu ver isso aqui não, não eu acho que é somente na caixa isso é somente na caixa não tem como eu conferir caixa pois eu não tô com dinheiro suficiente mas lá estava falando que assim que você comprar caixa vai aparecer ah, ouro suficiente vai aparecer se você deseja confirmar ou não a compra da caixa pra não ocorrer acidente também isso é um novo negócio da atualização que veio aí é bom isso até porque aí não dá nenhum problema de você gastar o dinheiro à toa então eu vou botar pra abrir essa caixa aqui antes e é isso aí então vamos ver se dá pra criar uma partida aqui no arid galera pra gente ver se realmente corrigiu esse bug então vamos lá dá pra criar? não, o servidor tá off eu não tô conseguindo criar então eu vou criar contra bot aqui galera pra ver se realmente corrigiu dá pra ver as contra os bot deixa eu deixar zero aqui dá pra fazer uma sala só eu então vamos conversar também galera também sobre o futuro do FWD aí como é que o FWD tá rindo se ele tem futuro se ainda vale a pena jogar ele então galera o que eu acho do FWD no momento ele tá passando por muitos problemas muitos problemas mesmo de bug corrigiu agora mas surgiu outro bug esse que é um problema do FWD você eles corrigem um bug e lança outros bugs isso eu acho inadmissível assim galera nós temos um modo de testar a atualização nós testamos as atualizações pelo menos no Bullet Force eu testo Creito Club que tem mais de 10 mil inscritos ele tem esse direito de testar a atualização no FWD eu não tenho essa moral vamos dizer eles não me dão essa moral de testar a atualização eles nem ligam pra mim pra falar a verdade só me dão uns gold que eu nem sei se eu vou receber gold esse mês mas de boa mas no Bullet Force nós testamos as atualizações achamos os bugs nesses bugs nós falamos para os desenvolvedores os desenvolvedores testam junto com a gente a gente entra no Macau no Discord a gente fica de 4, 5, 6 horas no Macau procurando bug dentro do jogo é algo absurdo então a gente procura os bugs manda os bugs pros dev eles corrigem e a atualização sai sem bug beleza que a última atualização do Bullet Force saiu com bug nós já sabíamos desse bug já sabíamos nós lançamos a atualização os dev na verdade lançaram porque não seria possível corrigir o bug naquela atualização teria que lançar uma atualização de emergência pra fazer a correção do bug eu já dei meio que um spoiler já né do que tá vindo aí a atualização mas de boa então vocês já entenderam aí né mas no FWD eles também fazem isso os moderadores os devs eu não sei mais quem mas os moderadores os devs eles testam a atualização antes de lançar eu realmente não sei se eles fazem isso no FWD porque simplesmente eles testam a atualização acham um bug um bug simples de corrigir e dane-se eles lançam do mesmo jeito e fica bugado meses tá ligado eu não entendo isso mas vamos ver se o bug aqui do Ari corrigiu aqui se eu não me engano o bug tinha um bug aqui que você conseguia ver quem tava aqui mano você botava a cara aqui você ó aí ó ainda existe o bug tava escrito lá que o bug do Ari foi corrigido galera de você entrar na parede e ver olha o que que tá acontecendo aí é é bom tá aí né o bug ainda existe ainda existe vamos ver se o o bug do CT do CT se eu não me engano tem um bug aqui também dá pra você enxergar os caras daqui vamos ver lembrando que você tinha que cravar na parede aqui calma se bugar vai bugar vamos ver ó parece que desbugou realmente esse daqui desbugou não tá acontecendo você conseguia ver lá do outro lado lá a parede pra ver se tinha alguém bugando alguém passando não dá pra ver mais mas esse daqui ainda não foi corrigido não era nem pra eu tá mostrando isso galera não foi corrigido você simplesmente consegue ver se tá passando um cara aqui ó você consegue você bota a cara aqui você vê ó isso dá ban tá só pra deixar claro galera você que quer usar isso isso dá ban mesmo que seja um erro do jogo você tá usando isso ao seu favor isso dá ban se você for identificado usando isso você vai ser banido sem pena então sem desculpa então vamos lá galera não foi corrigido esse bug eles falaram que agora tem team chat ó agora podemos falar com o nosso time aqui ó isso é uma nova coisa da atualização também team chat você clica aqui em texto por exemplo ah vamos todos ver vamos ver vamos ver aí você bota aqui vamos ver e aparece lá ó somente para o time só o seu time vai ler isso gostei disso isso é muito bom porque as vezes você fala no chat o cara tá defusando a bomba na A e todo mundo já sabe que você tá na A tá ligado então você vai falar na B vai falar no chat ali os caras já não vão precisar ler somente o time vai ler gostei disso também tinha um bug aqui deixa eu ver eu acho que o bug somente da base CT que eles corrigiram deixa eu ver é realmente o bug daqui foi corrigido ficava tudo branco aqui no meio ficava branco agora não tá mais branco pelo menos esse aqui foi corrigido mas aqueles bugs ali não foram corrigidos ainda acontecem infelizmente galera então vamos falar agora sobre o futuro da FWD que eu estava falando será que a FWD tem futuro galera vale a pena investir nesse jogo ainda vamos desistir de jogar FWD FWD é uma merda não não vamos desistir de jogar FWD galera FWD tem um futuro muito promissor muito promissor mesmo eu acho na minha opinião tem muito é porque vamos falar aqui tá ocorrendo bugs sim tá ocorrendo bugs mas se corrigir todos esses bugs já corrigiu todos só tem um agora que eu não sei qual é é um bug até que bobo já vai ser corrigido daqui a 2, 3 dias diz eles então o jogo vai ficar totalmente sem bug sem bug vai vir a atualização de conteúdo adicionando arma adicionando talvez uma filtragem pro jogo adicionando talvez algo no competitivo mudança na ranqueada dentro de outras coisas com isso o jogo só tem a crescer com o jogo só crescendo dá pra investir futuramente no competitivo muito alto competitivo muito alto quem conhece COPS quem joga COPS conhece muito bem o torneio chamado Valience que pra quem não sabe é tipo que um torneio major da SK vamos dizer que ocorre live streams oficiais do COPS o próprio COPS faz as live streams com narração com tudo valendo dinheiro não é ouro no jogo não é skin não é caixinha é dinheiro meu amigo são quase 3, 6 sei lá dólares 3 mil dólares eu não sei quanto que vale eu não me lembro eu não sei muito bem mas se eu não me engano são 3 mil dólares que vale o campeonato ou mais 3 mil dólares galera passando para o real dá mais ou menos 9 mil não dá 9 mil quatrocentos e poucos reais que dá passando para o real 9 mil quatrocentos e poucos reais num joguinho de celular no competitivo onde você não faz praticamente nada não gasta nenhum dinheiro fica na sua casa e joga pra competir contra 9 mil quatrocentos reais não é bom não por isso que eu acho que o FWD tem futuro se o FWD investir nisso no competitivo pegar um patrocínio ficar igual o Copse naturalmente esse jogo vai passar o Copse eu tenho certeza que vai o Copse no momento ele é melhor que o FWD em competitivo eu não prefiro o Copse do que o FWD eu prefiro muito o FWD que o Copse mas o Copse em competitivo está em outro patamar em outro patamar o FWD está uma merda ainda no competitivo mas o Copse está muito avançado mas se o FWD investir nisso naturalmente o Copse morre morre porque o FWD está muito avançado tem questão de otimização não tem lag vamos dizer pode ter lag talvez se o celular não for muito bom ele vai dar lag é óbvio né mas em questão de otimização em questão de jogabilidade eu prefiro o mundo do FWD não tem assistência de mira não tem assistência de mira você aqui tem um recoil você tem que saber mais controlar o recoil no Copse eu acho muito arcade eu acho um pouco arcade o recoil lá porque você pode atirar pulando e você acerta o cara mano se você atirar pulando aqui no FWD tu tchau cara você acerta Jesus mas não acerta o cara é simplesmente isso então eu acho que tem futuro sim no FWD eu acho que os devs tem que dar mais atenção a comunidade eu acho que eles estão um pouco desligados nesse quesito porque tem muitos bugs que tem que corrigir se é o bug da duplicação que é nossa fiz tudo errado aqui o bug da duplicação que você joga pega ó tá vendo isso aqui é meio que o bug da duplicação outro cara pode pegar e simplesmente duplicar a arma então os dois ficam com a mesma arma é um negócio muito estranho então eu acho que os devs tem que dar mais atenção aos aos players da comunidade tem que dar muito mais atenção acho eles muito no ladinho deles muito restrito eles são muito na deles não gostam de se identificar a comunidade aí pedem apoio mas não dão apoio a comunidade então isso fica muito difícil e os moderadores eles fazem um ótimo trabalho vamos falar dos moderadores eles fazem um ótimo trabalho principalmente os moderadores brasileiros que são o Gordon e o Fills Fills eu não sei falar o nome dele mas eles fazem um ótimo trabalho só lembro só deixando claro eles não tem a obrigação de ajudar o jogo em questão de bug esse não é o trabalho deles o trabalho deles é banir jogadores simplesmente só isso eles tem que entrar numa partida achou um hack e baniu eles não tem a menor obrigação de achar bug levar pra desenvolvedor de levar feedback da comunidade eles não tem um dever disso e muitas a comunidade inteira vamos dizer bota a culpa de moderadores tipo os moderadores falam vai vir uma atualização aí com isso com isso com isso aí eles vão vocês falaram que havia atualização e não veio nada seus merda seus merda vocês são os modos de merda vocês são os merda seus que seus bosta os moderadores não tem culpa nenhuma da merda que os devs estão fazendo eles na minha opinião deviam nem se intrometer nessas coisas primeiro é pra eles ficar na deles mas eles ainda resolvem querer ajudar a comunidade eles estão acho muito bom dessa parte deles ajudar a comunidade mas muitos da comunidade parece que não entendem eles pensam que os moderadores são devs eles não tem nada a ver com o jogo gente se algo ocorre de errado no jogo eles não tem culpa eles não estão na programação não estão na programação então não tem que botar a culpa neles os moderadores muito bom trabalho que vocês estão fazendo continuem desse jeito que vocês estão aí estão indo muito bem menos os devs os devs infelizmente eu odeio eu odeio os desenvolvedores da FWD porque eles não dão a mínima atenção eles são um pouco dane-se pra vocês eu gosto muito dos desenvolvedores do BF porque eles dão até atenção para quem cria o clube por exemplo porque você não sabe cria o clube somos nós youtubers então a gente faz então a gente faz a divulgação do jogo faz alguma das coisas do jogo testa o jogo no BF nós temos o nosso lado temos o nosso espaço temos uma moralzinha vamos dizer na FWD não existe nem grupo pra gente se eu não me engano galera só existe um create club no SA que sou eu sim só existe eu no SA eu não sei os outros servidores se não for eu é o Skylin também mas o Skylin não joga mais então no momento só existe eu com essa tagzinha SA atrás do nome tá vendo ali aquela tag C aquilo é create club quer dizer que eu sou youtuber que eu faço divulgação do jogo que eu meio que trabalho pro jogo então isso quer dizer isso é o significado dessa tag entendeu é isso somente eu tenho essa tag no servidor SA pra você ver como atenção a gente não tem então não temos um grupo essas coisas então acho que falta muita coisa dos dev nesse quesito de dar mais atenção à comunidade não só à comunidade mas ao pessoal que faz o jogo que ajuda o jogo e dentre essas coisas então galera esse foi o vídeo esse foi a atualização do jogo só teve pra falar isso não teve muita atualização do jogo foi mais correção de bugs o team chat ali a confirmação dos negócios se você quer ver mais informações você pode entrar no Discord do jogo que tá aí eu mostrei onde entra mas também está aí na descrição do vídeo você pode entrar lá e conversar com os devs mas eles não vão te dar atenção nenhuma mas mesmo assim você pode tentar mostrar os bugs do jogo e outras coisas que com certeza eles devem ver isso aí e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o like não se esqueça de inscrever no canal e dê sua opinião que você tá achando do jogo se ele tem futuro se já era se é isso ou não galera então valeu falou e até mais fui e aí Obrigado.